Vamos entender aqui, é um vídeo de um minuto e pouco que essa menina fez aqui. Vamos dar uma olhada, ó. A coerência da injustiça e da cara de pau não existem para a esquerda. E esse cara é a prova disso. Você precisa ajudar. A solução está no purificador de água da PwTec. Eu conversei com a Janja, a primeira dama do Brasil, e ela conseguiu que a força aérea... Pô, o cara tem o zap da primeira dama, né, irmão? A brasileira, fique responsável por pegar esses filtros e levar para essas áreas. A gente precisa levantar em tempo recorde 4.8 milhões de reais. Como é que é? A gente precisa... A gente precisa em tempo recorde arrecadar 4.8? A camisa dele não podia ser de outra cor, né, irmão? Dia 16 de outubro do ano passado, o governo... Então, olha só. Ele quer arrecadar 4.8 milhões de reais para comprar o purificador de água. Para mandar para regiões que não têm nem eletricidade. O brasileiro enviou... Vai ser tipo o episódio de South Park, né? Vamos juntar dinheiro para doar 4.8 milhões para essa empresa. Para eles mandarem os purificadores de água para um lugar onde não tem energia. E aí a gente faz uma outra vaquinha para comprar geradores de energia, para mandar geradores de energia. E aí a gente faz uma outra vaquinha para mandar tanques de diesel para gerar energia para purificar a água. Vocês estão entendendo? Então, poxa, cara, vamos ver o que... Vai piorar, vai piorar, tá? Esses mesmos filtros da PwTec, que ele fala no vídeo, gratuitamente para a Gaza. Por que quando é para o Rio Grande do Sul, precisa o próprio povo pagar isso? Esse purificador de água foi desenvolvido no Brasil em 2018 com apoio técnico de pesquisadores da USP e da Universidade Federal de São Carlos. E daí na lógica petista, quando é para ajudar os de casa, o próprio povo tem que levantar piques. Mas quando é para ajudar lá em Gaza, aí o dinheiro é usado. Só tem uma questão, gente. Cada filtro desse custa, em média, 22 mil reais. Interessante que esse filtro ano passado custava 9.700 reais. Aí agora está custando 22 mil, em média, cada filtro. Como dá para confiar em um... Inflação, amiga. Inflação, baby. O governo que gasta dinheiro do contribuinte com reforma de palácio presidencial, né? Foram 28 milhões. Fake news, 26.8, hein? Pega na mentira. Pega na mentira. Pega na hipocrisia. Falou 28? É 26.8. Portanto, esses 26 milhões somem. É assim que funciona, você tá ligado? O pessoal fala assim, olha Lula, você desviou 20 e poucos bilhões junto com a Odebrecht, né? Foi desviado. Não, não foi 20 e poucos bilhões. Foi só 30 e poucos. Portanto, a sua acusação está incorreta. Arraba que é vara. Dá uma magia do Harry Potter e some as acusações. Vamos lá. 114 mil em um tapete. 65 mil em um sofá. Mas quando é para ajudar o povo brasileiro em uma calamidade, aí tem que cobrar. O tapete da Janja dava para comprar 6 purificadores de água. Pix. E o povo do Rio Grande do Sul, sendo majoritariamente bolsonarista, fica... Majoritariamente não, né amiga? Majoritariamente não, hein? O Rio Grande do Sul e o Nordeste com saneamento básico, minha querida. Tem muito petista aqui, hein? Aqui no meu prédio tem caminhonete de 700 mil com adesivinho da foice e do martelo. Na cara que isso é pura vingança. Eu só lamento pela ignorância ou pela falta de caráter dos que ainda querem insistir que esse governo tem boas intenções. E sobre o Felipe Neto, esse cara seu influência favorito do PT, esse aí é só a piada pronta. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, cara. O Felipe Neto falou uma parada. Nós temos... Nós temos que arrecadar 4.8 milhões em tempo recorde. E eu vou arrecadar esses 4.8 milhões em tempo recorde. Estão prontos com o relógio na mão, hein, galera? Vamos ver quanto tempo a gente arrecada 4.8 milhões. Valendo! Valendo! Estava em 374 milhões de imposto. Estamos aqui no site chamado Impostômetro, onde ele mostra todo o dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade e entregue para a classe improdutiva. Já passou de 1.5 milhão. Já está chegando a 2. E foi quantos segundos deu? Quantos segundos deu? Olha aí, já está 2.8. Já está quase 3. 3 milhão. Já foi 3 milhão. Já foi 3 milhão. Já vai fechar 4, hein? Vai fechar 4. 4 milhão já deu. Nós estamos de 4.8? 4.8? Vamos fechar 5. Vamos fechar aqui até 79. Fechou 5 milhões. Olha só, galera. Em 30 segundos. Em 30 segundos. Em 30 segundos. O governo arrecadou os 4.8 milhões que o Felipe Neto tanto precisava arrecadar para levar as forças armadas e não sei o que lá. Então, é muito interessante, né? E o pessoal levantou ali que essa empresa aí, cara, quando era para mandar filtro de água para os terroristas do Hamas, que arremessam homossexuais de cima de prédios, aí não. Calma lá, veja bem. Aí a gente pega uma graninha do BNDES, um juro negativo, a gente imprime dívida, a gente consegue, né? Se é para fomentar a democracia relativa do Hamas, aí calma lá, veja bem, entenda, compreenda como isso faz bem. Como isso faz bem. Então, tipo assim, eu acho que algumas pessoas... E assim, eu não sei não, cara, o que o governo pegou dessa galera, cara, mas deve ter pego o histórico do Google Chrome, irmão. Alguns desses influenciadores que estão na coleira do governo, cara, eu não consigo imaginar, eles devem ter chamado essa galera para uma suruba infantil, irmão. E gravado isso, porque eles falam que fazem isso, né, em Cuba, né? Eles te chamam lá, eles fazem uns esquemas, eles filmam tudo e depois tem a coleira... Parece que alguns influenciadores do Brasil, nada com os influenciadores que apareceram nesse vídeo, mas parece que alguns influenciadores dentro do Brasil, parece que o governo pegou o histórico do Google Chrome dos caras, irmão. Tá ligado? Parece que pegou, cara, porque é tanta hipocrisia, tanta babaquice, é tanta coisa ruim, tá ligado? Que eu não consigo olhar para uma parada dessas e imaginar algo parecido. Vale lembrar que o governo tem esses purificadores de água, eles têm, o exército tem, tem navios do governo que tem, tem um monte de coisa que tem essas paradas. Não, mas a gente precisa comprar de uma empresa que tem ligação com o governo, que vai fazer licitação por causa do orçamento de guerra, e aí já não vai ser mais 22 mil cada um, que já era 7 mil, foi para 22 mil, que agora é 700 e poucos mil, agora vai ser 12 milhões de reais. Você tá entendendo? Tipo assim, um purificador de água que faz 50 garrafinhas de água numa hora, vai valer mais do que, tá ligado, uma usina de água do Brasil inteiro. Mas é isso aí, cara. O que esperar? O que esperar dessa galera? Você esperava algo diferente? Gente, você esperava algo diferente dessa galera? Eu não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.